E aí, galerinha! Passeando pelo YouTube, veio aqui ver o que nós estamos fazendo no canal do Império das Essências? Acertou de cheio! Eu, Adriana de Souza, hoje vou falar tudo, tudo sobre velas em parafina Plus. Então, se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra você receber as nossas notificações. Conheça também os nossos outros vídeos, eu tenho certeza que você vai adorar. Siga a gente também nas outras redes sociais e fique por dentro em tudo que acontece no ramo de artesanato. Bom, pessoal, é uma época que nós estamos vivendo numa pandemia, mas aqui no Império nós estamos tomando todos os cuidados e seguindo aí os protocolos de higienização e também de distanciamento social. Então, pra ficar melhor o áudio e o vídeo, eu vou tá tirando a minha máscara. Mas aqui todo mundo está seguindo corretamente aí o que o nosso governo vem informando. E a gente espera que você aí também se cuide pra que a gente possa fazer coisas maravilhosas no decorrer desse ano. Vamos hoje preparar uma vela em parafina, o que nós chamamos de vela piloto. Vela piloto é uma vela comum, tá? Ela é sem muito atrativo. Por quê? Porque ela vai fazer parte de outras velas. Então, quando a gente fala em vela piloto, é porque nós vamos fazer velas com elementos internos, a gente pode fazer uma vela com pátina, enfim. Tenho várias técnicas. Então, hoje nós vamos aprender a trabalhar com a parafina Plus. Então, a parafina Plus, ela vem assim, em pacotes. Ela é em formato de lentilha, né? Então, ela tem o formato lentilhado. E por que ela é Plus? Porque ela já contém cera micro e estearina. Então, ela tá pronta pra gente poder iniciar a preparação da vela. Um outro produto que nós vamos utilizar aqui é a essência, que é específica pra vela, né? Essências pra vela, o solvente é próprio pra velas em parafina. Se eu coloco uma essência de perfumaria fina, de cosmético ou aromatizador, não vai dar certo. Por quê? O solvente não é o mesmo. Então, ela vai criar bolinhas na nossa vela, como se fosse água. E depois ela vai estourar. Aí também vai ficar prejudicado, né? O cheiro da vela, o exalo da vela durante a queima. Então, essências sempre específicas pra vela. Aqui, se eu for fazer uma vela colorida, eu também preciso utilizar um corante à base de óleo, que é específico pra velas. Outro produto que nós vamos utilizar é o pavio. Esse aqui já vem parafinado e tem essa pecinha de metal que a gente chama de ilhós, que faz parte da centralização do nosso pavio na vela e também é uma questão de segurança durante a queima. Porque a chama, ao bater nessa chapinha de metal, ela vai apagar. Então, você pode utilizar esse que já vem pronto, parafinado, ou ainda você pode utilizar esse daqui, que é o pavio de roda. Então, ele tem duas espessuras, uma mais fininha e uma mais grossa. Então, ele é um pavio de algodão que já vem tratado, porém não está parafinado. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos ensinar também a parafinar esse pavio. E aí, é claro, nós vamos precisar do ilhós, né? Que é a mesma chapinha de metal que nós vamos colocar nesse pavio de rolo, né? Ou ainda, para reaproveitamento do pavio parafinado. Porque, às vezes, eu vou fazer uma vela pequenininha, o restante do pavio que sobra, eu posso utilizar ele novamente. E nós vamos utilizar desmoldante para vela ou óleo mineral, que é para untar aí a forma e também umas outras dicas que nós vamos dar na hora de fazer o toquinho que compõe essa vela. Então, o material básico para a preparação dessa vela são esses. E aí, depois, conforme nós vamos preparando, eu vou mostrando para vocês os utensílios que nós vamos utilizar para a preparação desta vela. Bom, pessoal, aqui nós vamos iniciar a preparação da vela. E o primeiro passo é a gente derreter a parafina, tá? A gente tem muitas perguntas que falam assim, Adriana, eu vou derreter a minha parafina direto no fogo, em banho-maria? Eu derreto ela direto no fogo, aqui no fogãozinho elétrico, tá? Sempre supervisionando, não vai ter nenhum problema de derreter ele direto no fogo, tá? E nós vamos acompanhar aqui também com o uso do termômetro, então, é bem facinho a preparação da vela. Olha aqui, eu gosto muito de utilizar um bule, porque na hora de derramar na forma é prático e não faz sujeira. Então, olha, eu coloquei a minha parafina aqui no bule, eu vou levar ela ao fogo. E aqui, eu vou acompanhando o derretimento até que ela fique totalmente líquida ou pelo termômetro, que ela atinja uma temperatura de 100 graus, tá? É muito importante a gente ter o termômetro, porque depois, nas outras técnicas de vela que nós vamos ensinar, o termômetro é essencial. E também é ele que vai nos dizer a temperatura correta pra colocar a essência, tá? Então, aqui, conforme a minha parafina, ela começa a derreter, eu vou colocar o termômetro. Enquanto a parafina, ali, vai sendo derretida, nós vamos utilizar uma forma de alumínio pra bolo inglês, tá? Ou, se você não tiver uma forma de alumínio pra bolo inglês, você pode pegar também uma folha de sulfite. Pra folha de sulfite, olha, nós vamos dobrar todas as laterais com mais ou menos um dedo, um dedo e meio, tá? Pra que a gente possa fazer uma caminha. E aí, a gente vai conseguir fazer os toquinhos, que é exatamente pra não criar uma deformidade na vela. Olha, então, aqui, eu vou dobrar, né? E com uma fita crepe, ou durex, você vai dobrando aqui, olha, os quatro cantos desta folha. Então, aqui, novamente. Olha, pessoal, então, aqui, pra folha de sulfite, nós já fizemos. E aqui, eu tenho a forma do bolo inglês. Eu vou precisar agora de um pincel e do desmoldante pra vela ou óleo mineral. E aqui, olha, eu vou molhar a ponta do meu pincel, tiro o excesso e eu vou untar a minha forma de alumínio, olha. Bem pouquinho, passando por todo o fundo e pela lateral, tá? Pode ver, olha, não fica excesso. Então, uma pequena quantidade mesmo. E aqui, na nossa folha de sulfite, a mesma coisa. Olha, eu vou pegar o pincel e vou passando por todo o fundo do que eu fiz aqui, como sendo uma forma. Olha, pessoal, aqui, acabei de untar também a forminha que nós fizemos com o papel sulfite, né? A folha de sulfite. Eu vou dar uma olhadinha aqui na nossa parafina e a gente já volta com a parafina totalmente derretida. Bom, pessoal, aqui eu já tenho a minha parafina totalmente derretida. A 100 graus, eu tirei ela do fogo. O primeiro passo, após o derretimento da parafina. Se você vai utilizar o pavio com rolo, é para afinar esse pavio. Então, eu posso cortar aqui um pedaço, né, do pavio. E eu vou precisar de um papel absorvente. Pode ser um papel toalha, tá? Olha, nós vamos mergulhar o pavio aqui nessa parafina quente. Olha, pessoal, já mergulhei lá todo o barbante, né? Agora, olha, eu vou vir puxando ele e passando o papel toalha pra retirar aquele excesso da parafina. Não precisa se preocupar. É um pouquinho quente, mas ele não vai queimar. É um quentinho que a gente consegue suportar. Então, aqui eu dei o primeiro banho de parafina. Então, assim que a gente tira ele, né, do recipiente com a parafina, ele ainda tá bem quente e meio molinho. O ideal é você pendurar ele, pode pendurar num varal, e aguardar a secagem total pra você poder continuar utilizando ele. Então, eu vou colocar esse aqui do lado. Depois desse passo, olha, eu já tenho um aqui que ele está completamente seco. Então, ele já tá parafinado e sequinho. Olha, tem até um pedaço aqui já separado. Então, pra eu montar o pavio, eu vou pegar aquela chapinha de metal que eu comentei no início, né, que é o ilhós. Eu vou passar o pavio, olha, por dentro dela. Vou trazer ele aqui até o final. Tá vendo? Até o finalzinho. E com um alicatinho desses de bijuteria, nós vamos apertar aqui o ilhós, olha. Então, eu fixei o ilhós no meu pavio. Então, aqui, pra quem quiser comprar o barbante, que é o pavio em rolo, né, o pavio em rolo, que é um pavio 100% algodão e já preparado aqui picamente pra ser parafinado, pode. Ou, utiliza já o pavio parafinado, como eu falei, tá? Aqui, eu vou voltar o termômetro pra minha parafina e vou aguardar ele voltar a uma temperatura de 80 graus. Uma observação bem legal aqui pra vocês que desejam fazer uma vela colorida, é nesse momento que eu posso colocar o corante à base de óleo, que é líquido, ou a anelina em pó pra vela. Então, eu vou colocar e vou mexer até ele se dissolver completamente. Então, galerinha, corante não tem quantidade. Vocês vão colocando até obter o tom que vocês desejam. E pra quem pegar, assim, o corante líquido na hora de usar, tem que agitar. Porque o pozinho, aquele efeito, pode decantar e parar tudo aqui embaixo do frasquinho. Então, aí, a cor pode começar a ficar muito fraca e no final do corante, muito forte. Então, sempre agitar. Aqui, a minha parafina já está numa temperatura de 80 graus. Temperatura essa é ideal pra gente colocar a essência. Então, eu vou tirar o termômetro. Eu vou pegar aqui. Eu vou utilizar a essência pra vela, bambu e chá branco. Ela é muito boa. Eu derreti inicialmente 500 gramas de parafina. Eu vou colocar 25 ml de essência. Lembrando que a gente pode colocar 50 ml de essência por quilo de parafina. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, faça um pré-teste pra ver se a essência que você está utilizando não vai ficar muito oleosa, né? Olha, aqui eu coloquei a essência na parafina derretida com a colher. Eu vou mexer bem pra essa essência se misturar na parafina derretida. E na sequência, eu vou fazer o que nós chamamos de toquinho. E eu já explico qual a finalidade do toquinho. Olha, aqui eu vou derramar a parafina naquela minha forma improvisada, né? Que eu fiz com a folha de sulfite, até ela atingir mais ou menos um centímetro. E a mesma coisa aqui pra quem vai trabalhar com uma forminha como essa de bolo inglês. Pra preparação de toquinho, ele pode ser sempre branco, porque ele não vai aparecer dentro da minha vela. Bom, pessoal, aqui nós vamos aguardar essa parafina resfriar e ela vai adquirir um ponto que nós chamamos de ponto de corte. Então, ela é firminha o nosso toque, porém, bem macia. Como se fosse uma massinha pra modelar, né? E eu vou voltar mostrando esse ponto pra vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, eu já tenho a parafina em ponto de corte, né? Eu coloco a minha mão, ela tá firme, bem firme mesmo, ao meu toque, parecendo uma massinha de modelar. Então, é a mesma técnica, tanto pra quem vai usar a forminha de alumínio ou aqui, a nossa forminha de papel. Nós vamos pegar uma faca e com a faca nós vamos fazer cortes, né? Nessa, nessa parafina, olha. Então, eu venho aqui cortando cerca de um centímetro ou um dedo. Então, eu vou fazer isso por toda essa parte aqui da minha parafina. Bom, aqui eu cortei ela toda nessa parte, né? E agora eu vou vir ao contrário, cortando mais ou menos três centímetros, né? De comprimento. Então, pra uma folha de sulfite, a gente consegue aí preparar três fileirinhas, que vão ficar assim, tá? A partir daqui, eu posso aqui abrir, né? Eu vou rasgar, no caso, a folha. E eu vou virar. Então, olha. Ele vai sair cheio de plaquinhas. Esse daqui é o que nós chamamos de toquinho. Então, eu vou separar um por um. E nós vamos aguardar agora a secagem total desses toquinhos, né? O que eu gosto é de fazer o toquinho em um dia e utilizar ele só no dia seguinte. Porque assim, eu vou ter a certeza que ele vai estar completamente seco. Olha, eu separei aqui um a um, pra que a gente possa aguardar a secagem total. Então, aqui está pronto o nosso toquinho. Depois de totalmente seco, olha, ele vai estar assim. Um pedacinho bem durinho de parafino. Preparado os toquinhos, o que eu vou fazer agora é a preparação da minha vela. Então, pra preparar a vela, eu vou precisar necessariamente do toquinho. Porque a parafina, quando derretida, ela tem um volume maior do que quando sólida. Então, é muito comum a gente receber perguntas, né? As pessoas falando, mas a minha vela criou um buraco bem próximo ao pavio. É devido a isso. Então, a parafina, conforme ela vai resfriando, ela resfria de fora pra dentro e de baixo, pra cima e de cima pra baixo. Então, o meio dela vai estar sempre mais quente. E é nesse momento que se cria uma deformidade, um buraco próximo ao pavio. Então, o toquinho, ele serve pra isso, né? Pra gente ir fechando esse buraco que se forma, pra gente ter uma velinha bem reta. Então, o próximo passo é a gente pegar uma forma. Aqui eu vou utilizar uma forma cilíndrica de alumínio. E eu vou pegar o óleo mineral ou o desmoldante pra vela. E eu vou untar levemente aqui a minha forma, tá? Então, vou passar rapidamente, assim, o pincel dentro dela. Já untei a minha forma. O próximo passo é pegar a parafina a 80 graus, já com a essência. E eu vou derramar só um pouquinho lá no fundo da forminha. E aí, eu vou centralizar o meu pavio. Eu vou utilizar aqui um pedacinho de arame, tá? Você pode utilizar também um arame que você tenha em casa. Você pode utilizar também um palitinho de madeira. É só pra centralizar mesmo o nosso pavio. Eu centralizo ele ali pelo ilhós. Aqui eu vou pegar uma guia, né, pra pavio, também chamado de centralizador. E vou passar aqui, olha, o meu pavio pelo orifício que ela tem. Eu já centralizei lá embaixo. Agora, eu vou centralizar o pavio aqui em cima também. Então, está aqui bem ao centro, né? Eu vou derramar o restante da parafina até atingir a altura da forma que eu desejo. Essa vela agora, ela vai precisar resfriar, tá? Então, durante o processo de resfriação dessa vela, nós vamos observar que ela começa a afundar. Então, quando você perceber que ela está no mesmo toque, né? Na mesma textura de quando nós cortamos o toquinho, nós vamos cortar essa vela e colocar o toquinho dentro dela. Então, aqui nós vamos aguardar mais ou menos de 20 a 30 minutos pra fazer esse passo. Pessoal, aqui, como eu falei, já passou aí mais ou menos meia hora. A minha vela já atingiu aquele ponto de corte que eu falei no início dos toquinhos. Então, aqui também, olha, eu vou pegar a faca, eu vou fazer um corte de cada lado do pavio. E eu já tenho o toquinho que eu já havia preparado, então, ele está bem sequinho. E eu vou colocar ele aqui, olha, bem próximo ao pavio, nesse corte que eu fiz, tá? Então, agora, aqui, ele vai secar completamente a vela pra que a gente possa desenformar. Então, aqui, olha, eu já tenho uma vela que ela tá sequinha. Aí, olha, é só puxar pelo pavio, ela se solta facilmente, né? Porque nós trabalhamos com as temperaturas certas e também lubrificamos, juntamos a forma pra fazer a preparação da vela. Então, olha, aqui o pavio, ele fica bem centralizado com o lhós, né? Então, essa daqui é a nossa vela piloto. Que a vela piloto é a base de várias outras técnicas de velas que a gente pode preparar, né? Então, você deve ficar ligado aqui no nosso canal, porque no nosso próximo vídeo, nós já vamos vir aplicando a técnica de velas com elementos internos. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários quais são as velas que você gostaria de aprender a fazer. Porque aí a gente vai se organizando e vai deixando novas aulas de velas em parafina pra você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E lembrando que todos os produtos que eu utilizei pra fazer a vela piloto, você encontra no nosso site ou em uma de nossas lojas físicas. Então, vai lá visitar a gente também. Até a próxima!